Na última aula, a gente criou o nosso processo de autenticação aqui, utilizando o Laraful Jetstream. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos criar um Twitter. Quando criar um novo registro, a gente vai criar a parte do usuário autenticado. Se conferir o nosso componente do Liveware aqui hoje, então dentro de app, http, Liveware, tem aqui o nosso show tweets. Quando eu crio um Twitter novo aqui, olha aqui o nosso create, me chama até de store para ficar mais coerente nesse método aqui. Mas enfim, então cria. Veja que a gente está inserindo aqui o user ID direto aqui. O que eu podia fazer? Eu posso pegar o ID do próprio usuário autenticado. Seria uma das formas de fazer. Então eu posso pegar alvo, user, ID. Essa aqui é uma das formas de fazer, vai funcionar muito bem. Porém, uma maneira mais prática é utilizar, explorando os relacionamentos do próprio eloquente do Larvel. Então se eu conferir aqui nos nossos models, também de app models aqui, a gente tem o nosso model user, e nele a gente já criou o nosso relacionamento. Deixa eu ver aqui. Ele acabou de aletar o nosso relacionamento com os tweets. Deixa eu criar aqui novamente o nosso relacionamento com os tweets. Quando eu fiz a instalação do Jetsfinite, acabou limpando o nosso relacionamento aqui. Ele recriou esse model. Então aqui a gente tem o relacionamento de one2man. Utilizamos o hashman. Feito. E eu posso explorar justamente esse relacionamento aqui. Deixa eu conferir aqui o meu tweet. Meu tweet tem o user aqui, está certinho. Só o meu user que foi reescrito. Legal? Então o que a gente faz aqui então agora? Próximo passo a fazer. Então eu vou pegar aqui o usuário autenticado. Se você quiser comentar esse código aqui, para ficar com o registro, eu pego aqui o usuário autenticado. Alph. User. Eu podia injetar aqui também request. E aqui eu pegaria request. User. Daria na mesma. Teria que importar aqui o nosso class request. Mas eu não vou fazer isso. Por quê? Aqui eu vou pegar diretamente do helper. Alph. User. Aqui a gente tem o usuário autenticado. Posso armazenar isso aqui na variável, se eu quiser chamar de user. Ou eu já posso ir direto. Então eu pego o alph.user. Aqui eu chamo o nosso método. Ou seja, o nosso relacionamento aqui. Tweets. Então tweets. E eu vou criar um novo tweet para esse usuário aqui. Então create. E aqui no tweet o que a gente passa? A gente vai passar justamente o que tinha antes. No caso eu não preciso passar o user.id mais, porque ele já vai pegar o user.id do próprio relacionamento aqui. Ou seja, o user.id do usuário autenticado. Então aqui no nosso tweet, só para conferir o que tem aqui, ele tem o conteúdo. Poderia até tirar essa coluna, esse do fillable.q. Então no conteúdo, eu vou pegar justamente o valor da nossa propriedade. Descontent. Apenas isso, a gente vai criar um tweet com o usuário autenticado, todo o usuário respectivo. É que esse erro aqui não é um erro específico, é porque o VS Code não consegue entender se o helper aqui está retornando um objeto do usuário autenticado. Mas enfim, já está funcionando muito bem. E para testar aqui agora, eu vou vir aqui criar um novo usuário. E agora vai criar a parte do meu usuário autenticado, no caso é o Carlos Ferreira. Então se eu mandar criar o tweet, Opa, ele deu um erro aqui, falando que o tweet está novo. Deixa eu ver aqui, provavelmente no meu relacionamento, faltou um return. Quando acontece isso, é porque o relacionamento está errado. O legal também do LiveWare é isso. Ele tinha dado esse debug aqui de forma mais clara. Se eu estivesse numa reação Ajax, por exemplo, com Vue ou com Laravel, esse debug seria muito mais complexo. Mandar de novo. Criou com sucesso. Criou com sucesso. Vou criar mais outro. Aqui não está mostrando, porque está lá na última página, lá na página 5. Para eu exibir eles aqui, o que eu posso fazer também, já para melhorar? Eu vim aqui onde eu recupero os tweets, vou escalar daqui, e utilizo o Lister. Porque aí eu recupero dos mais antigos para os mais recentes. Eu podia utilizar também o order by e definir a ordem que eu quero aqui. Mas assim ele já vai ordenar pelos IDs, trazendo dos últimos para os primeiros. Então se eu atualize aqui agora, trouxe os... Deixa eu voltar aqui para a página 1. Então está aqui, está na página 1. Se eu crio um novo tweet aqui agora, está aqui. Deixa eu já deixar aqui com a paginação com 10, porque está bem ruimzinho. Se eu crio um novo tweet agora, então criar tweet. Está aqui um novo tweet que eu acabei de criar. Então veja que está criando o tweet para o meu usuário específico. E na próxima aula, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos criar a opção de... Não da autenticação, a autenticação já está pronto. O curtir e descurtir. Onde o meu usuário vai curtir e vai descurtir. Tem também toda uma questão também de verificação para verificar se o usuário é autenticado. Ele realmente que curtiu esse Twitter aqui. Então vai ficar bem legal os nossos processos aqui. E o legal é que já está dando para entender bem a dinâmica aqui do LiveWare. Toda essa questão dinâmica dele. E agora vai ficar mais interessante ainda com essa opção. tribunal. Tchau. Tribunal. Legenda por Sônia Ruberti